Quando você é um atleta, uma das coisas que mais importa é a sua cabeça. Quando você coloca um propósito, uma meta, um objetivo em sua mente, fica sempre mais fácil de acordar e correr atrás de tudo isso. E com Cristiano Ronaldo, não é diferente. O crack é um dos atletas mais esforçados do mundo quando o assunto é horário, dieta, academia e muitas outras coisas. Então no vídeo de hoje, iremos falar um pouco de onde sai toda essa motivação do crack português. O que será que motiva ele a acordar todas as manhãs? Se você gostou da ideia desse vídeo, fica por aí e vamos nessa. O que me deixa feliz? Ganhar jogos, me divertir, marcar gols, chegar em casa e ver minhas crianças felizes dizendo Parabéns papai por ter marcado o gol. Isso me deixa feliz e isso é minha motivação para vir para os treinos e treinar duro. Para se ganhar 5 champions, ter 5 bolas de ouro e marcar em média 40 gols por temporada, é preciso ter uma motivação e trabalhar duro para que isso aconteça. Quando Cristiano foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2017, ele deu um ótimo discurso dizendo Eu luto para ser o melhor e sempre quero ganhar. Você tem que lutar para fazer isso. Minha motivação sempre está lá. Quando eu acordo pela manhã, eu sempre estou motivado para levantar da cama e ir treinar. Muitas pessoas podem pensar que toda essa motivação que o craque português tem é por fama ou dinheiro. Mas nada disso. CR7 sempre foi desse jeito, mesmo quando não tinha absolutamente nada. Seus companheiros e ex-companheiros de equipe sempre falam que Cristiano é até às vezes considerado doente por alguns por sua obsessão em treinos e por ser o melhor. Toda essa motivação dele vem de sempre querer ser o melhor e por sempre querer orgulhar a sua família. E como ele mesmo já disse, minha família é a base do meu sucesso. Mas e aí? O que você acha de Cristiano Ronaldo? Comenta aí para a gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri